Jornal da Cidade. Oferecimento Unilavras. Ensino que transforma vidas. Olá pra você, hoje é quarta-feira, 3 de julho. Tá chegando mais uma edição, hein, do Jornal da Cidade, que destaca. Governo municipal inaugura complexo de saúde no Jardim Floresta nesta quinta-feira. O atleta lavrense, cego há três anos, conquista terceiro lugar na meia-maratona internacional em Belo Horizonte. Cruzeiro e Atlético entram em campo hoje pelo Brasileirão e Rafael Mendonça traz as informações no Giro do Esporte. Tem também a previsão do tempo para amanhã. Vem comigo em mais uma edição que está no ar. O governo municipal anuncia a solenidade de inauguração do Complexo de Saúde Sebastião Ferreira no bairro Jardim Floresta nesta quinta-feira, dia 4 de julho, às 5 da tarde. O Complexo de Saúde, que homenageia Sebastião Ferreira, mais conhecido como Tião Ferreira, é mais um importante passo para a rede municipal de saúde. Com essa obra, o município amplia a capacidade de atendimento à população, oferecendo serviços de qualidade em um ambiente moderno e acolhedor. O Complexo de Saúde está localizado na rua Hélio Emerenciano, no bairro Jardim Floresta, e contará com o Posto de Saúde Manuel Alves Botelho, a sala de fisioterapia Dr. Carlos Roberto Valadares de Paula e novas instalações do Laboratório Municipal Dr. Hugo de Paiva Teixeira. A nova unidade começará a funcionar no dia 8 de julho e será referência para vários bairros da região, viabilizando um acolhimento melhor e mais ágil aos moradores. No último domingo, Belo Horizonte foi palco de uma emocionante meia-maratona internacional. E quem se destacou mais uma vez foi o atleta lavrense Maicon Ferreira, que é cego há três anos. Acompanhado de sua guia Larissa Paiva durante a prova, a dupla não apenas completou os desafiadores 21 quilômetros, como também conquistou a terceira colocação na categoria PCD. O objetivo inicial era completar a prova em duas horas, mas com uma sincronia admirável finalizaram em 1 hora e 58 minutos, superando suas próprias expectativas em dois minutos. Vale ressaltar que esta não foi a primeira competição da dupla. Anteriormente, eles participaram da Corrida das Estações, alcançando também um excelente resultado. E hoje tem quarta-feira de muito futebol aqui no Labras TV. Cruzeiro e Atlético fazem rodada dupla, que vem a partir das 10 para as 8 da noite, para você acompanhar em todas as emoções com a nossa equipe. E quem chega agora trazendo os destaques, é ele, Rafael Mendonça, no nosso Giro do Esporte. Fala, Júnior! Um abraço para você e para todos que estão conosco em mais um Jornal da Cidade. Estou chegando com as informações do esporte nesta quarta-feira, destacando a Copa América, porque ontem a seleção brasileira entrou em campo contra a Colômbia e ficou no empate em 1x1. Mais um jogo decepcionante da seleção comandada pelo Dorival Júnior, que até saiu na frente no primeiro tempo com um gol de falta marcado pelo Rafinha. Teve uma situação na qual os jogadores do Brasil reclamaram bastante de um pênalti não marcado pelo Vinícius Júnior, que poderia dar ao Brasil no primeiro tempo 2x0, mas a Colômbia chegou ao gol de empate no finalzinho do primeiro tempo com um gol de Munhoz. Na segunda etapa, o Brasil simplesmente não existiu. A Colômbia teve boas chegadas, boas intervenções do Alisson. O Brasil, na base da individualidade, até tentou fazer algum lampejo, em especial na reta final, mas o jogo terminou o empate realmente 1x1, e o Brasil passa na segunda posição do Grupo C. A primeira colocação fica exatamente com a Colômbia, que foi a 7 pontos. O Brasil passou com 5 pontos. E agora o Brasil vai enfrentar, nas quartas de final da competição, simplesmente uma das seleções favoritas à conquista do torneio, que é o Uruguai. O jogo vai ser no próximo sábado, às 10 da noite. Além de Uruguai e Brasil, às quartas de final da Copa América tem, amanhã, Argentina e Equador, às 10 da noite. Na sexta-feira, Venezuela e Canadá, no mesmo horário. E no sábado, 7 da noite, Colômbia e Panamá. Quem passar de Brasil e Uruguai, pega o vencedor de Colômbia e Panamá. Vamos agora falar do Campeonato Brasileiro, porque hoje teremos a abertura da 14ª rodada, com Cuiabá e Botafogo, às 7 da noite. 8 horas, Vasco e Fortaleza, Criciúma e Cruzeiro. E teremos às 9h30 da noite, três jogos. Atlético e Flamengo, Bragantino e Atlético Goianiense, Atlético Paranaense e São Paulo. Amanhã, completam a rodada. Às 7 da noite, Grêmio e Palmeiras. Também às 7h, Bahia e Juventude. 8 horas, Fluminense Internacional, Corinthians e Vitória. Falando rapidinho do Cruzeiro, que vai jogar contra o Criciúma, sem o lateral direito, o Willian. A tendência é que o Palácios seja o titular. Cruzeiro que busca a sua segunda vitória fora de casa neste Campeonato Brasileiro. Sete jogos, tivemos uma vitória, dois empates e quatro derrotas. E a volta do Zé Ivaldo na zaga. Essas devem ser as únicas modificações em relação ao time que jogou contra o Flamengo no último final de semana. O Atlético joga justamente contra o Flamengo. E o técnico Gabriel Milito vai ter a volta do Otávio, que deve ficar como opção no banco de reservas. Ele se recuperou de uma lesão na coxa. Gustavo Scarpe e Bruno Fux voltam de suspensão e devem ser titulares. Eduardo Vargas está de volta também, depois de ter servido a seleção chilena na Copa América. Essas as informações do esporte nesta quarta-feira. Eu volto com você, Júlio Amoradi. Obrigado, Rafa. Até amanhã. Vamos com a previsão do tempo? Segundo o Instituto Climatempo, a quinta-feira em Lavras será de sol com algumas nuvens e sem previsão de chuva. Mínima de 11 e máxima de 25 graus. Ventos a 6 km por hora, com a umidade do ar ficando na casa dos 38%. Jornal da Cidade está terminando. Lembrando que você pode e deve curtir os nossos conteúdos nas redes sociais e, claro, também compartilhar. Se está nos assistindo pelo YouTube, se inscreva no nosso canal, ativando o sininho das notificações para ficar por dentro de toda a programação aqui do nosso canal. Sugestões de reportagens podem ser enviadas pelo nosso WhatsApp 35998458318. É isso. Amanhã a gente se vê de novo por aqui. Até lá. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho